Fala Tchê! Muita gente me pergunta no PV qual o mix de semente que eu uso para meus pássaros. A gente sabe que semente tem que ser rigorosamente selecionada. Então a tal pássaro tem um produto que vocês procuram. Há dois anos o Canto de Fibra do Sul trabalha com ele aqui e eu indico e garanto. Como é que a gente faz para adquirir o produto tal pássaro, Alex? É fácil, é lá no Instagram, arroba tal pássaro ou no número que está na tela aqui. Chama o Emerson lá que o atendimento deles, além de ser rápido, é garantido.